Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vai, Maicon! Eu não sofri bem, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Vai, Maicon! Canta aí! Sou o Maicon gostoso Sou o rei do paredão Sou o zumbu, né? Dá de onde, ó Maicon, eu tava tomando vodka com energético Boi é boi, né? Vodiquinha Vodka com energético? Não é whisky? Não, vodka também Você pode tomar até merda com energético Você tem no fígado Vai, Maicon! Vamos cantar nós dois assim, ó Somos uns gordinhos gostosos Gordinhos gostosos Cadê a Rita, Maicon? Maicon Maicon, vamos bloquear, né? Hashtag chateado E morreu E aí ele perguntou No céu tem um pão E morreu Para, porra! Vai jogar o joguinho do Alien lá Vai, ô foda! Para, porra! Caralho, ele tá que tá hoje, velho Caralho Filha da puta Eu sou o Gordinho Eu estou sangue Não pare, não Eu sou o Gordinho Eu sou o Gordinho Manda esse Lucas ligar esse fone aí, esse filha da puta Eu não queria falar não, mas o Gordinho tá com a regola de cueca Eu vou falar que você tá, tipo, xirra Ah, de fodeu Ah, de fodeu Ai, mano E a mulher dele tava bilir Essa porra tá enchendo, velho Tá brincando pro mundo dele ali Aí, aí, aí Saiu, aleluia Aleluia Na boca, gato Porra, vamos gravar na moral, velho Porra Não, estamos gravando na moral Baixou o erro dele, velho Cê é louco É que eu vou ganhar Nossa, velho Rita, deixa ele jogar, deixa, por favor Vai, Michael, começa aí Fica à vontade Eu já não quero começar não Senão vou fazer uma entra 3.5 e 4.0 Duvida? Duvida fazer a entra 3.5 e 4.0 Então tamo lá Fala, galera Então vamo lá Então 3, 3, 2, 3, 2, 1 Então vamo lá, então Vamo que vamo, galera do YouTube Pelaça aqui que eu falo mais uma vez Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito bem-vindos Vezinhos no meu canal, galera Nesse momento eu tô aqui Trazendo a corrida Muito foda com vocês Aqui no PS4 Tô jogando com o Dinata Fala, Dinata Fala, Natu E é gol Mas aqui também é o Michael Cod Meu parceiro Fala, Michael Cod Fala, Natu Fala, Natu Que tá foda Sabe o que eu tô cantando Música assim Sou gordinho gostoso Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala 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 Eu tô gravando essa bagaça aqui Vocês vão ver no vídeo Tá engraçando Vai tomar no cú que o Michael fez aqui Esse filho da puta abriu o portão pra me bater no bagulho Dá licença, rapaz Tá tirando aqui Oh, cachorreira Oh, cachorreira Qual é a cachorreira? Me ameaça aí Me ameaça aí Me ameaça aí Me ameaça as suas zoeiras aí, parça Me ameaça as suas ultrapassagens aí As suas abriduras de portão aí, rapaz Cara, eu deixei meu carro alto, cara Tá estranho Ah, aprendeu com tio, né Eu falei, não fiz Você falou isso aí, fez, né Fica nada Ah, caralho Gostou Cara Esse vídeo, esse vídeo é um oferecimento do Michael O menino que grava gameplay de cueca, velho Ele grava gameplay de cueca Não vira direito o carro assim Vou deixar ele em menos Estava eu e o Michael ali Eu e o Michael aqui na cal sozinhos Aí eu via ele falando pra mim Para, mulher, porra Vai lá, mas não conseguiu resistir, amor Tu grata tá de cuequinha, data Ele tá de cuequinha, data Falei, como que a cueca dele, Ritinho A cueca dele é de onça Aquela que é o fio cheiroso Aí eu comecei a cantar ele pra ele Só usa o fio cheiroso Só usa o fio cheiroso Só usa o fio cheiroso Não, loucura Que loucura, cara Como você é burro Aí, fica ruinsão o carro, mano O auto Caralho, mano Meu índice não pode explodir Não, não, não começa não Não começa não Sério Eu tô em último, cara Vai, moleque Terceiro, porra Ah, mano, vai tomar no cu Porra, batindo um boco errado ali Ó, Madroga, ele tô em primeiro, hein Madroga, ele tô em primeiro, hein Aí, fio de primeiro essa porra Ah, não, carro papi É, não, não Pogito, velho Não acredito Que ele bateu a traseira Quicou a traseira Sangue da Puga choca Coração Acelera, acelera, acelera É, era o seguinte A natureza se encarrega A natureza se encarrega do Dato ali O outro cara já tá lá na frente Não tem problema não Que eu vou pegar Ele, para O outro tá falando que é a macumba da gente aqui, mano Fala pra ele que a natureza se encarrega A natureza faz o trabalho, filho Vai se ferrar, Dinato Só não vale da Rage Kit, velho Igual daquela corrida lá Que o Banco te ganhou, hein É, não vai da Rage Kit do Banco Que vai ficar nervoso Que ele ficou na live lá, mano Se o Dinato ia pegar a peça E a sentada e a madeira e nós lá, velho Mano Ninguém ganhou a mal-feita Caralho, quem tá aqui? Nessa praia eu já ganhei muito campeonato de surf, filho Ih, começa não Começa não Mas valeu, meu Dino Valeu Nessa praia aí, ó Eu já ganhei muito campeonato de surf Caralho, achei que ele não tinha pego Checkpoint Fui frear, velho Que sacanagem O cara me passou ali Vou arrumar meu carro Você tá em qual, Maisco? Maisco? Eu tô em terceiro Segundo Eu tô em quinto aqui Colando na bota do... Segundo eu tô colando Não é talonho Tô colando aqui, ó Eu tô de seis Tá de meia dúzia? Se cuida aí, mano Se cuida aí, velho Tá em sexto? Eu não tô em último, porra? Tava, mano Tava, aqui ó Aqui cê sabe, né, mano? Aí é o Dinato O Dinato da Gameplay Aqui é o Dinato O Dinato A cagada reina A cagada reina É, o Dinato Ele tem alma Ele tem alma Vendida pro cagão, né, velho? Pro espírito do cagador O bicho é cagado demais, mano Vai, carro Porra, velho Isso Sangue da puga choca Sangue da puga choca Ele errou, ele errou, ele errou, ele errou Olha o Dato tremer no volante Vai tremer no volante Vai tremer no volante Eee, caralho Calma, calma, calma Calma, moleque Ih, mano Eu vou cair que pede Aí, filho Não vou dentro d'água Tá de sacanagem Tá de caô, velho Aqueles amarionos, rapaz Aqueles amarionos covelados, rapaz Eu virei um flip ali ainda, mano Cê acha que cê vai... Cê vai escamar nascas comigo? Cê vai deixar o caçado tremendo? Ai, caralho, mano E o carro sai demais, velho Tem que botar a suspensão na... Vai, moleque Vai, moleque Isso Vira o carro 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 Isso, 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 isso Isso Ah, não Colocação da Dato Toma cumba Qual colocação da Dato? Estou em quarto aqui Mas acabei de errar o Rádio Provavelmente eu voltei em sétimo Oitavo Estou em oitavo já Foi terceiro O senhor é livre E madruga na frente Como sempre de vocês, ó Ah, mano Meu carro agora vai dar aquela travada, velho Acelera o carro maldito Sou um gordinho gostoso Um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Cadê o Dato? Cadê o Dato? Eu sou uma madruga, eu não estou na moda Tu em quarto? Caralho Caralho Mano, tem que arrumar esse carro aqui Eu vou tomar uma N.C., velho Eu não acredito, cara Se eu tomar uma N.C. nessa corrida, tá de sacanagem, né? Vou, vou tomar uma N.C., mano Já terminou um monte de dinheiro Foi da tetinha dessa, terminou em segundo Madruga vai terminar agora na terceira E a nossa, galera Ah, mano, é entregado, cara De novo Vai tomar no c... Sada puta Eu vou tomar uma N.C., velho Vai se fode, seu irmão É o espírito do WhoWare 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 É a verdade, compaixão O cara tá aqui, ó E o Dato vai fazer, vai fazer, vai fazer Não vai fazer, vai cair na água Vai explodir, explode E morreu E perguntou se no South Japan e morreu E começou a contar 22, 21, 20 20, bateu 9, vou tomar NC 7, 6 E eu digo 4 E eu digo 3 E eu digo 1 E eu digo NC É isso aí galera Galera, então espero que vocês tenham gostado Vamos por ordem de perda Quem toma NC e quem chega por último se despede primeiro Então eu tomei NC, vou me despedindo daqui Gostou, deixa aquele like favorito, valeu Michael, valeu Dinata Falou galera Corrida foda, me subchimaram E é isso aí, deixa seu like, seu favorito Se inscreve no canal, é dos parça E é nóis, deixa aí, falou Michael É isso galera, deixa o like favorito É nóis, falou